Celebra-se amanhã, 17 de abril, o Dia Mundial de Hemofilia, uma doença genética e hereditária caracterizada por sangramentos prolongados devido à deficiência ou diminuição da atividade dos fatores 8 e 9 no sangue, que são essenciais para a coagulação. Em Cabo Verde, estima-se que existem cerca de 60 pessoas portadoras dessa doença rara e crónica, mas apenas 31 foram diagnosticadas. De certeza conhece ou já ouviu falar-se de pessoas que normalmente enfrentam sangramentos prolongados com hemorragias na gengiva, no nariz, na urina, nas fezes ou hematomas pelo corpo, pois estas são, por exemplo, algum dos sintomas da hemofilia, uma doença genética e hereditária causada pela deficiência ou diminuição da atividade dos fatores. 8 e 9 no sangue, que são essenciais para a coagulação. Amanhã celebra-se o Dia Mundial da Hemofilia e o Hospital Universitário Agostinho Neto está desenvolvendo uma série de atividades com o intuito de ampliar no seio dos seus profissionais conhecimentos científicos, bem como disseminar informações tendo em vista o diagnóstico precoce e tratamento adequado. Para assinalar esta data e dar conhecimento na nossa comunidade médica sobre a problemática da hemofilia em Cabo Verde. Amanhã também vamos fazer uma sessão educativa com os nossos doentes hemofílicos e os seus familiares encarregados de educação, amanhã à tarde. Mas, doutora, o que é a hemofilia? Ah, sim. A hemofilia é uma doença genética rara em que o organismo tem uma deficiência em coagular o sangue, ou seja, a pessoa tem tendência a sangrar muito. E, então, afeta principalmente pessoas do sexo masculino porque está relacionado com o cromossoma X e é recessivo. Ou seja, como o sexo masculino tem um só cromossoma X, então quando esse cromossoma está afetado com o gênero da hemofilia, ele tem a doença. Já as mulheres, como tem dois cromossomas e quando só um está afetado, já não manifesta a doença, mas fica portadora e pode transmitir essa doença para o filho masculino. Cerca de 31 pessoas já foram diagnosticadas com hemofilia, mas a taxa de incidência aponta que esta idade corresponde apenas a 50% de portadores desta rara doença, que exige cuidados redobrados e que tem um tratamento custoso. Portanto, segundo a expectativa, tendo em conta a incidência da doença na população, nós deveríamos ter entre 60 a 70 doentes hemofílicos em Cabo Verde. Neste momento, nós temos diagnosticados 31, que são aqueles doentes que têm a doença grave, portanto, têm queijas, têm clínica, têm muitas hemorragias e recorrem aos serviços de saúde, portanto, são conhecidos. Falta-nos a outra parte, que são os doentes que têm a doença ligeira e só têm hemorragias em situações de trauma ou, portanto, quando são submetidas a cirurgia. Apesar de não ter cura, a hemofilia tem tratamento, que é feito com injeções periódicas, com o fator de coagulação que falta no organismo e medicamentos para prevenir sangramentos ou sempre que houver uma hemorragia que precisa ser resolvida rapidamente. Uma situação que no nosso país não é de fácil acesso, tendo em conta a situação geográfica e limitações económicas. Nós não temos os equipamentos necessários para fazer o diagnóstico aqui no país e temos sempre necessidade de recorrer a serviços no exterior. Isso já, portanto, é uma limitação. E depois é a distribuição geográfica dos doentes. Nós aqui em Cabo Verde vamos melhorando todos os anos. O Ministério do Sul tem conseguido aumentar a quantidade de medicamentos para esses doentes, mas, infelizmente, como eu disse há bocadinho, a limitação ainda é tanto considerável, principalmente tendo em conta a nossa situação geográfica. Isso dificulta muito a distribuição e, portanto, a gestão dos medicamentos. São medicamentos que estão muito caros. A hemofilia pode acontecer de duas formas, que, apesar de apresentarem sintomas semelhantes, são provocadas por falta de diferentes componentes do sangue. Hemofilia A é o tipo mais comum, sendo caracterizada pela deficiência no fator 8 da coagulação. Já a B provoca alterações na produção do fator 9 da coagulação, sendo também conhecida como doença de Christmance. O que é que tem conhecimento? Observa no início do fator 9 da coagulação. É muito mais e muito mais saúde, estamos doiğno militares do ano na construção. O que é que tem怕 na moedilla? Não é nada que Steuer a definir não.